Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos para discutirmos o nosso dia a dia aí, o dia a dia da política, ela que influencia realmente a vida das pessoas, mas que é negligenciada na maior parte das vezes, na maior parte dos dias. Então nós temos visto grandes acontecimentos aqui no Brasil, estamos vendo um embate muito grande entre poder executivo, poder judiciário e isso tem afetado bastante o dia a dia das pessoas aqui. Não é só aqui no Brasil, infelizmente não é só aqui no Brasil, nós estamos vivendo um confronto que é algo mundial contra o Deep State e isso a gente já falou em alguns vídeos, já explicamos o que ocorre, os mesmos problemas que o Jair Bolsonaro passa aqui, o Trump passa lá nos Estados Unidos, a diferença é que as leis lá são um pouco diferentes, ele tem um pouco mais de poder político. O que temos visto é um embate, uma nova guerra fria e nessa nova guerra fria, algumas notícias são boas, outras ruins. A que eu venho falar hoje e infelizmente eu não sei o que ocorreu, eu não vou conseguir colocar na tela, mas está no Conexão Política, os Estados Unidos financiarão a infraestrutura 5G brasileira, com uma condição. Se o Brasil descartar a Huawei de participar das negociações, e eu creio que o Brasil vá fazer isso. Essa infraestrutura 5G é um investimento muito grande, muito grande mesmo. E os Estados Unidos estão dispostos a bancar essa infraestrutura. Vou ler trechos da notícia para você, você vai poder acessar a Conexão Política, eles têm aplicativo, você pode baixar o aplicativo, tá certo? Para ler a notícia assim, na íntegra, entender bem, pensar sobre o assunto, então você pode acessar lá, tá certo? O Brasil, um dos maiores mercados da gigante chinesa de telecomunicações Huawei, pode estar pronto para fechar seus contratos 5G com as empresas de telecomunicações europeias Erikson e Nokia. Enquanto os Estados Unidos estão conversando com o governo brasileiro e propondo financiar a operação de infraestrutura 5G, sob a condição de que o Brasil deixe a Huawei fora das negociações, em entrevista à Folha, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, disse de que descartar a Huawei das negociações é uma questão de segurança nacional para o Washington e tem como objetivo proteger dados e propriedades intelectuais, além das informações confidenciais das nações. Realmente, há espionagem e houve escândalos de espionagem por parte da Huawei nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eles querem o quê? Como os Estados Unidos estão cooperando com o Brasil, estão nessa parceria, eles querem ter a garantia de que não serão espionados, não terão seus dados roubados, não terão suas informações secretas roubadas. Esse compartilhamento de informações entre o governo brasileiro e o governo americano é uma coisa normal, é uma relação entre os países. países terceiros, China, por exemplo, não podem espionar, não podem ter acesso. Por isso, essa insistência dos Estados Unidos em deixar a Huawei de fora. Além do que, os Estados Unidos voltam a ganhar mercados com a saída da Huawei do jogo. E aqui é um grande mercado. A Huawei no Brasil, isso representa uma grande perda para a gigante chinesa de telecomunicações, pois a empresa reforçou sua presença no mercado brasileiro nas últimas duas décadas, durante o período de governo de Lula e Dilma. A Huawei conduziu testes 5G para as quatro principais empresas de telecomunicações, a Telefônica Brasil, TIM, Claro e Oi. E está ajudando essas empresas a modernizar a sua infraestrutura antes do leilão esperado do espectro 5G, que deve ocorrer em 2021. A empresa também prometeu instalar uma fábrica em São Paulo até 2022, com um investimento de 800 milhões de dólares. Então vocês vejam, eles já antes do leilão estão montando toda uma infraestrutura. E isso, se eles não forem os escolhidos, vai ser uma perda muito grande para eles. Por isso, você está vendo esse embate entre Estados Unidos e China no mundo todo. Você veja, Estados Unidos se aproximou da Índia, o que aconteceu? Começaram confrontos na fronteira entre Índia e China. Os Estados Unidos se aproximam mais da Coreia do Sul, a Coreia do Norte, começa a criar tensões, a mando da China. Então nós vemos diversos movimentos, além dos movimentos de esquerda por todo o mundo, como os Black Lives Matter, os Antifas, financiados pela esquerda mundial e pelo Partido Comunista Chinês. Então nós estamos vivendo sim uma nova Guerra Fria. O mercado brasileiro parecia um tiro certeiro para a Huawei, mas agora com os Estados Unidos pronto para financiar os custos de infraestrutura, se o governo brasileiro escolher por players europeus ou outros não chineses. O grande X da questão, os Estados Unidos não querem que sejam empresas chinesas aqui no Brasil. Então eles querem esse mercado brasileiro e para isso eles têm se aproximado do Brasil e têm ajudado bastante o Brasil. Cadê aqui onde eu parei? Ah, sim. Players europeus e outros não chineses. O possível acordo com a Huawei iria por água abaixo, é óbvio. Isso significa uma enorme perda para a gigante chinesa de telecomunicações. Quem quer fazer investimentos em países onde suas informações não serão protegidas? Disse o embaixador dos Estados Unidos, Shepon, a Folha. O financiamento seria por meio da International Development Finance Corporation, um banco de desenvolvimento criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final de 2018, que atua como um contraponto à iniciativa chinesa do Cinturão Econômico da Rota da Seda, que eu já falei aqui no canal. que é um conjunto de obras, considerado o maior conjunto de obras da história da humanidade. Eles estão em todos os lugares, só que o chinês tem sido desleal. O que eles fazem? Eles negociam, olha, como aconteceu no Sri Lanka. Negociam, nós construímos o porto, vocês não precisam gastar nada, nós vamos construir, fazemos o empréstimo, fazemos a construção e, em troca, nós exploramos o porto. Até aí, normal, seria um investimento. Só que depois eles vêm e oferecem, olha, vocês não precisam mais pagar o empréstimo, mas vocês fazem a concessão dessa área, ou seja, a área que está o porto, passa a ser de soberania chinesa. E aí, os trabalhadores do lugar são todos chineses, os trabalhadores locais ficam desempregados, não podem trabalhar ali. O governo pede a soberania sobre aquele território, fica sob soberania chinesa. O contrato que eles fizeram com o Sri Lanka é de 99 anos de concessão. Durante 99 anos, a soberania daquele território onde foi construído o porto, onde o porto atua, é totalmente chinesa. Inclusive, com a colocação de militares para tomar conta daquele espaço. Então, é uma coisa desleal da parte da China. Como eles fizeram na Argentina, mas na Argentina fizeram com a anuência do governo, que era um governo de esquerda, o governo da Cristina Kirchner. Eles construíram uma base militar. Conseguiram cravar uma base militar na América do Sul, sem disparar um único tiro. Reação global. Antes disso, o Trump fez um pedido para todos os governos do mundo, incluindo o Brasil, que evitassem a Huawei, devido às preocupações com espionagem. Então, é o que vem acontecendo. Reação global. As empresas de telecomunicações canadenses, também fecharam as portas para as empresas chinesas. Onde há fumaça, há fogo. Duas operadoras de telecomunicações canadenses, a BCE Incorporation, controladora da Bell, e a Telus Corp, decidiram agora usar equipamentos da Nokia e Ericsson para construir suas redes de 5G de próxima geração no Canadá. Isso significa, efetivamente, que o Canadá deixou a China a ver navios, juntamente ao seu fornecedor de tecnologia 5G, a Huawei. A Bell já usa a Huawei em sua rede 4G existente. No entanto, o envolvimento da empresa chinesa na implantação do 5G já foi descartado. A Telus chegou ao ponto de afirmar, em fevereiro deste ano, que faria parceria com a Huawei para implantar a tecnologia 5G no país. Com Bell e Telus rejeitando a Huawei, o Partido Comunista Chinês deve ficar enfurecido. Todas as três principais operadoras de telecomunicações do Canadá, Bell, Telus e Rogers, agora estão trabalhando com o Nokia e a Ericsson. Os Estados Unidos estão usando o mesmo manual usado no Canadá, e, portanto, a Huawei deve sofrer o segundo grande choque dentro de algumas semanas. É o preço que a China vai ter que pagar. A China usou de todos os artifícios para o quê? Para tentar crescer e tomar a posição dos Estados Unidos no mundo. Só que eles utilizaram de artifícios desleais. E, com isso, acabaram acordando ali o gigante que estava adormecido. Os Estados Unidos percebeu que poderia, sim, perder a hegemonia para a China e resolveu atuar. A reação global contra empresas chinesas, especialmente vendedores de equipamentos e telecomunicações que lideravam a corrida 5G global, como a Huawei, ZTE e Datang Telecom, levou ao ressurgimento de duas empresas europeias, a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. Vocês veem que, realmente, a Ericsson e a Nokia estavam sumidas, renasceram. Tá certo? Atualmente, as nove empresas que vendem equipamentos 5G são a Altostar, Cisco System, Datang Telecom, Fiber Home, Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm, Samsung e ZTE. Das quais, três empresas chinesas, Huawei, Datang e ZTE, lideram a corrida por seus produtos serem mais baratos. Mas a reação global contra a China e os relatos de espionagem do Exército de Libertação Popular, através das empresas, causaram danos maciços às empresas 5G, especialmente a Huawei. A reação contra a Huawei é proveniente dos governos, como no caso do Reino Unido, e também dos próprios operadores de telecomunicação, como no Canadá, onde duas das três principais empresas de telecomunicação anunciaram que não lidariam com a Huawei em sua distribuição de 5G. O governo dos Estados Unidos já aconselhou países europeus a utilizarem produtos Ericsson, Nokia e Samsung, ao invés da Huawei. A Polônia assinou o acordo de cooperação com os Estados Unidos para a nova tecnologia 5G, afirmando que a segurança e a cooperação com os Estados Unidos são um aspecto central. O Vietnã, por questões geopolíticas, também contornou a chinesa Huawei e desenvolveu uma tecnologia própria para o 5G. Então você veja que é o mundo reagindo a esse expansionismo, a esse domínio chinês. E em breve nós veremos embate ainda mais furioso no campo dos negócios, no campo militar sim, como ocorria, com a União Soviética e os Estados Unidos, e no campo filosófico, no campo da influência, nós vamos ter grandes embates. Isso você pode aguardar. Essa é a nova Guerra Fria do século XXI, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos e que abençoe o nosso país, que com certeza não vai ter 5G chinês.